Na administração pública, você vê muitas realidades distintas. Entendo que tivemos um grande sucesso ano passado, teve o decreto da Política Nacional de Segurança da Informação. Gostaria que fosse uma lei, como eu comentei no evento passado, para que realmente abrangesse toda a administração pública, mas veio na forma de decreto. Não obstante, isso não atrapalha que outros órgãos, como o Senado, Câmara, por exemplo, possam adotar. E, nessa questão de falar de segurança, temos um tripé fundamental, que é processos, pessoas e tecnologia. E, independente da transformação digital acontecer ou não, se não miramos nesses três pilares, fatalmente alguma coisa vai ficar fraca. Eu participei na parte de análise, de respostas à CPI do caso Snowden, em 2014. E já foi um susto para mim as perguntas que o pessoal da CPI fez. Então, a mentalidade lá do nível de senadores, da equipe técnica, que estava mandando esses questionários para vários órgãos públicos, é a mentalidade de o equipamento é nacional ou importado? A criptografia é de conhecimento nacional ou não? E não se perguntou nada do aspecto de processos e pessoas. Então, isso já demonstra uma grande fragilidade que vem de cima para baixo. Não acredito que seja diferente nos órgãos de vocês, mas, em muitos casos, é bottom-up, a iniciativa de segurança. E isso é um grande problema, eu vejo como um grande desafio a ser enfrentado. A gente, falando de transformação digital, eu entendo que, para a administração pública, mais atualmente, é a gente sair do modelo artesanal para o modelo exponencial. O que é isso? É eu deixar de ter que montar uma máquina com hardening, gastar uma semana fazendo um turning daquela máquina, para hoje eu monto isso em um container que já está todo adaptado, subo da nuvem, subo do meu data center, movo daqui para lá, com altíssima disponibilidade. Então, a velocidade tem que ser muito ampliada. E a esteira de produção, o pessoal fala de DevOps, TI bimodal. Então, a velocidade com que isso acontece mudou muito. E a segurança tem que estar em cima de todo esse processo. Não só no aspecto tecnológico, mas também no conhecimento das pessoas, nos processos em que são entregues esses sistemas novos. Então, na minha visão, funciona um pouco em cima disso, desse tripé. Falando um pouquinho lá do Senado, por exemplo, a gente está cada dia mais tentando incluir o cidadão na participação das decisões do Legislativo. Então, a gente tem o E-Cidadania, por exemplo, onde é possível que os cidadãos acessem e coloquem suas intenções em cima de um projeto de lei, sugiram leis. Então, isso tudo aproxima o cidadão e insere novas variáveis nesse sistema. Vou dar como exemplo a última eleição. Quando você fazia uma pesquisa no Google para ver os candidatos, o site do Senado era o segundo site da resposta do Google. Então, foi um volume absurdo de acessos que a gente teve que lidar com isso. Então, a cada dia, essa transformação digital traz essas variáveis novas. E, abordando um pouquinho da questão da LGPD, o colega Victor falou uma coisa que eu considero fundamental. Ela é uma regulação que tem que envolver o gestor do serviço. Ele não pode ficar de fora, ele tem que se apropriar, inclusive, dessa lei, dessas funções. É como se fosse um compliance. Ele tem que entender que dados ele guarda, que dados ele pede, se vai manter isso. E a segurança, a TI, entra como acessório, apoiando, orientando, dando uma espécie de consultoria em cima dessa questão. Mas o gestor do serviço tem que se apropriar dessa regulamentação. E aí, Obrigado.